oi gente bem vindo a arte da cozinha simples eu espero que com vocês estejam tudo bem bom hoje nós temos uma receita fit uma receita leve para você jantar almoçar e ela é muito rápida deixa eu mostrar para vocês porque ela está quente mas pessoal ficou lindo ó bolo bolo não bolo embora ela é batata doce recheada com franco desfiado e com especiarias é claro né como não podia ser diferente na nossa receita pessoal, olha o que me ama ó gostou? gostou? facílima de fazer rápida bora para a receita bom pessoal para o nosso bolo de batata doce recheado com frango nós vamos precisar de azeite extra virgem você pode colocar aí mais ou menos umas 3 colheres tá bom? azeite extra virgem aí você pode acender o forno ok? pessoal, enquanto isso o forno já está sendo aquecido a 280 graus você vai colocar alho e você sabe que nós amamos alho né pessoal, essa receita é uma receita fácil de fazer tá bom? fácil e é uma receita mais saudável né? você pode fazer aí para um jantar não vai pesar o teu estômago, é claro, tudo na medida certa né essa coisa de não vai pesar o estômago e comer um monte aí não dá também né gente você vai deixar adorar um pouquinho tá bom? pessoal, aqui tem um peito de frango ok? só que eu achei que o peito de frango estava muito pequeno aí eu coloquei duas sobrecoxas junto para cozinhar e desfiei também junto, tá? mesmo sabor, é tudo frango aí você deve estar se perguntando mas como é que ela cozinhou esse peito de frango? eu coloquei na água, cobrir coloquei uma colher de alho na água e sal para poder pegar um gostinho e deixar ele cozinhar até quase secar a água ok? agora nós vamos colocar as nossas especiarias tá bom? eu vou colocar orégano tá? ó, um punhado assim orégano eu vou colocar também páprica doce vou deixar aquele sabor vou colocar também ervas finas da sua preferência tá? vou colocar também curry amei curry tudo que eu tenho feito aqui em casa a maioria eu tenho que colocar só que tem que ser bem pouquinho, tá pessoal? porque ele tem um gosto muito forte mas dá um sabor muito bom na comida vai colocar também cebolinha que eu amo algumas azeitonas picadas e outras eu vou colocar inteira ok? vamos colocar e vou colocar também molho de tomate você pode colocar a sua preferência esse é maravilhoso sou fã essa pessoal é a primeira etapa do nosso da nossa batata doce recheada o pessoal que malha aí come muito batata doce né gente? mas comer batata doce cura sempre todos os dias e enjoo um pouquinho né? então de vez em quando é bom a gente dar uma variada ok? eu vou mexer aqui e já volto pessoal ó não precisa nem ficar muito tempo porque ele vai ao forno e o frango já tá cozido tá bom? você dá só uma mexidinha e a primeira etapa já está pronta ó que bonito gente fala tá bonito ou não tá? vamos agora para a próxima etapa bom pessoal a próxima etapa é essa aqui isso aqui é a batata doce que já está espremida tá bom? eu cozinhei ela no microondas outra hora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz no microondas foi bem mais rápido tá? nós agora vamos forrar a forma ok? ó é só eu amassei com um garfo mesmo tá? o que você vai fazer? você vai pegar um refratário deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho e vai escurrar ok? vou cortar um volto bastante eu vou forrar aqui e já eu volto bom pessoal ó tem que estar bem lisinha assim tá bom? você põe ela assim bem lisinha aí você vai vir com o recheio e vai colocar ok? lembrando pessoal não sei se eu falei se eu falei eu vou falar de novo o sal eu já tinha colocado sal pra cozinhar o frango então vocês viram que eu não coloquei sal mais no molho não não precisou tá bom? a gente tem que ficar de olho nisso aí pra não salgar o alimento ok? eu vou colocar todo porque a gente é dessas né? eu gosto de bastante recheio ok? gente isso é só isso mais nada e vai ao forno e a sua comida estará pronta agora nós vamos forrar a parte de cima ok? ok? gente vamos falar sério vocês estão achando difícil isso aqui? facílimo né? vamos forrar alisa bem direitinho tá pessoal? pra ficar bonitinho eu vou alisar aqui já a gente volta aí pessoal depois que você tiver alisado você vai fazer assim ó com garfo tá bom? isso vai ajudar a dar um pouquinho de crocância na nossa receita maravilhosa rápida de fazer ok? tá dando pra vocês ver agora vai ao forno porque já tá tudo cozido né? vai ao forno aproximadamente uns 20 a 30 minutos depende do seu forno ok? ó pessoal olha que bonito ó tá bom? depois a gente volta pra poder a gente experimentar beijo pessoal aqui o resultado tá bom? então pra vocês verem direitinho ui tá quente ficou 25 minutos no meu forno tá bom? 25 minutos agora é aquela hora que a gente não gosta de jeito nenhum que é a hora de experimentar tá dando pra vocês verem né? vamos lá pessoal vocês sabem que quem malha come muita batata doce né? e a gente come batata doce pura todo dia não dá não gente olha isso olha isso meu povo ó que lindo que ficou gente que recheado ó gente vamos experimentar vamos ver ó mais um pouquinho pessoal olha que legal interessante que assim quem gosta de agridoce perfeito mas quem tem queijoado de cunho batata doce tem que sempre comer perfeito também humm muito bom pessoal arrasou que lindo gente interessante que as receitas que eu faço com vocês eu faço é a primeira nunca fiz é a primeira e arrasou palmas pra nós muito bom pessoal vou parar aqui senão o vídeo não termina essa foi a receita de hoje espero que você tenha gostado tá bom portal youtube essencial o link está aqui na descrição tá bom espero que você tenha gostado do vídeo deus abençoe a sua casa sua família que você possa prosperar que deus te abençoe muito na sua caminhada aqui nessa terra tá bom ó tamo junto beijo tchau tchau